Um rapaz de 22 anos foi morto no bairro da Glória, que fica na cidade de Santos Dumont. A vítima teria saído de casa para poder pagar uma dívida do tráfico de drogas. Quem chega na área com as informações para a gente é a Laís Possani. A esposa da vítima informou à polícia militar que o companheiro saiu de casa com uma sacola plástica com 5.500 reais para se encontrar com o homem e pagar uma dívida de drogas. Depois de 20 minutos da saída dele, a mulher teria ouvido dois disparos de arma de fogo. Quando ela saiu de casa, viu o marido caído no chão com um sangramento na cabeça. O rapaz de 22 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante rastreamento, a polícia militar abordou um veículo suspeito. O carona confirmou que teria se encontrado com a vítima e recebido dinheiro, mas que não teria sido o autor do homicídio. A mulher que dirigia o carro seria amante do suspeito. Depois de algumas divergências na história contada para os policiais, o casal foi preso em flagrante.